Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo ele ensina um glitch para você fazer nevar numa sessão pública online É muito fácil e simples, pra isso você vai precisar desse mata-mata Eu vou deixar o link desse mata-mata aí na descrição do vídeo para você carregar para os seus favoritos Como vocês podem ver nesse mata-mata está nevando Então galera, é o seguinte, antes de tudo você tem que estar conectado à internet via cabo Então seu PS3 tem que estar conectado à internet via cabo Agora você vai iniciar aí o mata-mata, beleza? Esse mata-mata onde está nevando Simplesmente você vai desconectar o cabo da internet e conectar novamente no seu PS3 Então galera, puxa o cabo do seu PS3 da internet e conecta novamente Vai aparecer esse alerta, você aperta o X, dá um OK Então está saindo da sessão Agora é o seguinte, você vai esperar iniciar a sessão da PSN Beleza, sessão iniciada Como vocês podem ver, está nevando, beleza? Então o glitch deu certo galera Não esqueça de compartilhar, deixar seu like, seu favorito nesse vídeo Que é muito importante para a divulgação Agora galera, para você entrar em uma sessão pública online Onde está nevando Simplesmente você vai apertar o direcional para baixo E escolher o seu personagem do modo online Então galera, com certeza esse glitch vale mais de mil likes Então vamos ajudar o Mercena, beleza? Na divulgação Esperar entrar aqui no GTA Online Como vocês sabem, demora para entrar em uma sessão pública online Então galera, como vocês podem ver, está nevando em uma sessão pública Está cheio de pessoas nessa sessão Esse glitch é insano galera Então não esqueça de compartilhar, deixar seu like favorito, beleza? Para ajudar o canal do Mercena E é isso galera É um glitch aí maroto Um dos melhores aí Dessa atualização, né? 1.16 E se você gostou Deixa um gostei, um favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Porque o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo